Olá, povo lindu! Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovanna, e bem-vindo ao nosso canal. Gente, meu avô me desafiou a comer ovo cru e feio. E o que que deu? Ela não conseguiu. Ai, gente. Hoje eu fiquei horrível. Não passa, não passa. Vê o vídeo. Ai, Gia. Isso daqui? Qual é a aposta? É o ano que eu ia beber, não tô eu. 5L. Pera aí, vou. Pera aí. 20 reais se beber seu ovo cru sem vomitar e sem... Cuspir. Cuspir. Você já tomou ovo cru? Ovo cru é bom para as cordas vocais. O vovô bebe. Vai fechar o vovô e sol. O vovô é... O vovô é... O vovô é... O vovô nariz e bebe, o vovô nariz e bebe. Vai beber, Gia? Eu bebo. Eu bebo. Por 20 anos eu bebo. Eu bebo. Ai, que nojo. Agora não vem daí, não. Esse aí eu não bebo. Sem vomitar. Isso aí tem que ser igual cachaça. Não, não quero nem. Beber ovo tem que ser igual cachaça. Calma aí, você vai tirar uma pala morena. Arregou? O que é isso? O que é isso? Arregou? O que é que é regar? Ficou com medo? Rapaz, você... O outro gelo abriu. Aí pega o ovo, gente. Pega outro ovo. Tu viu o... Vai beber, filha? 20 reais. Não, mas sal não, já botei. 20 reais. Não, 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 já botei. Vai beber sem vomitar. Lorena, já perdemos 20 reais. Tem grito. Depois eu vou te beber água? Pode. Tem que ser igual cachaça, assim, ó. Cara, eu vou beber um pouquinho, pouquinho? Não, bebe de uma vez só, é melhor. Se você beber um pouquinho, pouquinho, você não bebe mais. Bebeu um gole, correu. Vocês estão com nariz e agústio de uma vez. Caraca. Eu tô. Olha, vai fazer isso aqui que você tá formando aquilo ali. 30 reais. 30 reais. 30 conta. Eita, aumentou, aumentou. É 20 pra todo mundo, né? É 20. 20? 20 reais. Isso aqui é um coco de uva. Olha, Nescau. O que é isso aqui? Eu não tenho força pra isso. Nescauzinho, Nescauzinho. Nescau? É um coco de uva, filha. É um coco de uva. Eita. Essa, vou. Eita. Eita. Não! 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 20 reais! 20 reais! 20 reais! Não! 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 Eu não cuspiu! Eu não cuspiu! Eu não cuspi a você que deu! Fiot! Olha que doido! Eu não faço vômito! Fui! 20 reais! Não dá! 20 reais! 20 reais! 20 reais! 20 reais! E aí a moça não consegue, não consegue, não dá quase pra me beber. Mas não passa, mas não passa. Não dá quase pra me beber. Não! Quem bebe ovo, filha, é? Eu não comentei, quem ganhou foi a Nina. É a Nina, a Nina ganhou. Ah, tá no menos peixe, olha lá. Tá procurando tudo, ela. Não, não deu tudo. Não passa de aranha, filha. Ai. Oi. É horrível, irmão. É horrível. É horrível. E agora? Não, por que você não bebe? Você tem coragem de beber? Né? Eu dou ovo inteiro. Não pode deixar na minha boca. Depois vai dar um beijinho na Simone. Não, mas foi bem a gente. Não, mas foi bem a gente. Poxa, filha, você botou na boca, cuspiu, cara. Não dá pra descer, não tá. Não deixa quebrar a gema, não. Deixa quebrar a gema, não. Ai, que duro. Todinha. Eu duvido, viu? Ih, vovô, você é amor, vovô. Eu vou chorar! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Tá bebendo, amor? É, pô, ele tá fora, filho. Aqui, ó. A poste não foi comigo, não, pô. Aqui, ó. Ovo, aqui, ó. Aqui, ó, filho. Eu vou comer ovo. Olha só, eu vou comer ovo. Eu vou comer ovo. Ele tomou ovo, ele tomou ovo, ele tomou água. Aí, ela também come ovo, aí. Olha aí, olha aí. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.